Fala pessoal, olha, nós aqui de novo, cara, estou no bairro Vassoural aqui em Caruaru Deixa eu mostrar pra vocês essa avenida aqui descendo, é a avenida principal do bairro Vassoural, cara Quero mostrar pra vocês essa turma que vai descendo de mundo abaixo, a avenida principal do bairro Vassoural, cara E a gente resolveu vir pra cá gravar, cara, é isso aí E já vou falar pra vocês aqui do que se trata essa multidão e pra onde essa galera tá indo, cara É, vou mostrar pra vocês aqui, hein Pois é, hoje está acontecendo aí a festa do tareco e mariola, cara, aqui em Caruaru, né Uma das comidas gigantes, né, aqui que acontece durante aí o mês de junho É, que celebra aí também os festejos juninos aqui da cidade de Caruaru, cara Tá bem movimentado por aqui já, ó A turma descendo por aqui, ó, deixa eu procurar um ângulo bacana pra poder mostrar pra vocês aqui Deixa eu girar pra esse lado aqui, vamos lá, vamos lá, cadê, cadê? Aqui, cara, ali, ó Vamos, ali, você já viu falar no Minhocão? Minhocão é esse trio elétrico aqui de Caruaru, cara, aí, ó Cara, não interprete mal não, viu? É Minhocão mesmo, cara, é o nome desse trio aí, ó A galera vai descendo por aqui e vou mostrar pra vocês pra onde essa turma boa tá indo aí, ó Todo mundo dançando, curtindo, na maior animação aí, ó A galera em cima aí, ó Do trio elétrico aí, animando a galera, a multidão vem atrás Pois é, cara, tareco e mariola Uma das comidas gigantes aqui de Caruaru, né A qual pertence aí a associação dos idealizadores das comidas gigantes É, de Caruaru, aonde eu mando aqui o meu alô, o meu abraço pra Marta Alves Alô, Marta! É, falei pra Marta que vinha gravar aqui o tareca e mariola de cima E a gente estamos voando por cá, cara, é A Marta Alves é uma figura icônica aqui de Caruaru, né Pessoa muito gente boa É, o ano passado entrevistei e gravei com ela também aí nas comidas gigantes Espalhadas por Caruaru A mesma ela é presidente, é, aqui da associação dos idealizadores das comidas gigantes de Caruaru E idealizadora do tareco e mariola, cara, é Aqui, daqui no decorrer do conteúdo aqui Vou tá deixando pra vocês aí as demais comidas gigantes, né É, pertencente aí à associação dos idealizadores das comidas gigantes de Caruaru, hein Ainda tem muita coisa, é só o comecinho da brincadeira, cara Ainda tem muita delícia espalhada por Caruaru, hein É, você não pode ficar de fora Segura por aí que daqui a pouco eu te falo aonde é que vai ter mais delícias, hein É, mas nós estamos aqui de cima, cara, gravando aí, ó E vou mostrar pra vocês no decorrer aqui do conteúdo Pra onde essa turma tá indo ali, ó, a galera ali, ó É, cara, com a dele aí, ó É a polícia ali de um lado Fazendo a segurança pra ninguém se estranhar Brincadeira boa, né Esse é o período sininho aqui em Caruaru A galera na animação, tio elétrico tocando Todo mundo por ali brincando na pura curtição Isso aí é muito massa, né Aproveitar aqui e mandar um abraço pra todos os integrantes aí, né Que fazem associação dos idealizadores das comidas gigantes em Caruaru Essa turma bacana que vem aí trabalhando o ano inteiro, né Se preparando pra oferecer sempre o melhor aí pra toda a população de Caruaru E o melhor ainda, cara, é tudo de graça, você não paga nada É só chegar e comparecer e se divertir E tá aí também saboreando das delícias, né Que são entregues aí em diversos bairros aqui de Caruaru Nessa época, época dos festejos juninos em Caruaru Você só fica em casa se você quiser Porque de fato a cidade fica bastante animada, bastante movimentada Todos os finais de semana até o final do mês E é muita comida, cara E vou mostrar tudinho pra vocês aqui Ó aqui, ó o minhocão ali de novo, ó Falei pra vocês aqui, ó É, a galera vai acompanhando e vem mais gente ali, viu Daqui a pouco vou mostrar pra vocês A outra galera que vem descendo, não só é isso aí não Né, pessoal aí, pura animação E a gente tá aqui, cara A gente procurou um lugarzinho aqui, né Seguro, pra sim tá decolando o nosso equipamento Inclusive eu tava com medo da chuva, né Eu digo, rapaz, vai chover, não vai dar não Mas aí a gente aproveitou aí, né Enquanto o tempo abriu um pouquinho E a gente chegou no momento certo Pra aproveitar aí a caminhada do Tareco e Mariola, cara É, a concentração é lá na principal do Vassoral Lá em cima, né Então, ó, tá vendo esse local aqui, ó Embaixo aqui, ó É, aquela galera tá descendo todo mundo pra cá, cara Aqui, ó, olha que massa aí, ó Aqui é onde vai acontecer aí um festaço aí, ó Quando essa turma boa descer Tem um outro fio elétrico por aqui, né Então, aqui é onde é, acontece a distribuição aí Dos Tareco e Mariola, cara É, uma delícia Pode ter certeza disso E essa galera aí vai se saborear Até não querer mais, cara É, e o Juan de Domingo tá por aqui, ó Gravando de cima, cara Comidas gigantes aí, né Acontecendo ao ar livre aqui, ó Tá vendo essa avenida aqui, ó Pessoal vai descer pra cá, ó Aqui, ó Tá vendo aqui? Vamos pegar tudo Deixa eu ver aqui a esquerda, né A direita é de quem vem de lá pra cá Né, ó A multidão vem pra cá O Minhocão vem arrastando Essa turma boa É, é isso aí, cara Se você tá chegando no nosso canal pela primeira vez Não conhece aí os nossos conteúdos Cara, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder os nossos conteúdos, né Tem conteúdo novo aí no nosso canal aí A abertura do São João também, né Lá no palco principal Pátio de eventos É, Luiz Gonzaga Né, então pra você não ficar de fora Ativa o sininho das notificações Deixa o comentário O seu comentário é muito importante aqui É, pra o incentivo aqui É, do nosso canal, tá bom? Isso aí nos deixa muito satisfeitos E pode ter certeza que ajuda a gente O teu comentário, o teu like ao combustível Pra gente continuar produzindo, cara Olha que massa, tá vendo como o Codrona é diferente, cara? O Codrona a gente consegue ver, hein A gente vê toda a movimentação Aqui de cima Tem que ficar ligado no cio ali embaixo Tem um monte de pé de algaroba ali Tem o cio, mas enfim A gente sabe o que tá fazendo, cara Eu não sou besta, hein Eu tô acima do cio Acima dos postes Pra mostrar pra você, ó Então, ó Toda essa movimentação Acontecendo aqui É, em Caruaru O pessoal vai descer por aqui, ó Tem um parquinho infantil por aqui Um espaço amplo aqui, ó É, o pessoal das barracas ali Trabalhando Ganhando aí o seu dinheirinho Aproveitando aí Essa época Ô, época boa, viu É, ali, ó É, o pessoal tá tudo ali embaixo Ali é onde acontece a distribuição aí Do Tareco e Mariola, cara O gigante aqui é muita coisa boa E pode ter certeza Que é uma delícia, tá bom Ali na frente também, ó Tem um outro tio elétrico ali também, né Onde vai ter ali as atrações Cara, isso é muito massa, viu Olha lá o tio elétrico Falei pra vocês E vou aproveitar Vou falar pra vocês aqui Em primeira mão Aqui no nosso canal Vou voando de drone Cara, o Aru Se você pensa que acabou Oxi Acabou nada Tá só começando, cara É, hoje o Tareco e Mariola, né Foi aqui na... É, hoje dia 2, né Mas aí no dia 8 Dia 8 agora do mês de junho Tem o maior quintão do mundo, é Lá na rua Emília Maria dos Santos No bairro Cidade Alta Às 19h Vai pra lá, cara Vai ser muito massa Dia 11 do 6 Tem o maior manguzá do sertão Lá na Praça da Juventude Nas Rendeiras Às 19h É, também no dia 12 Dia dos Namorados É o dia que eu completo o ano, hein É, tem a maior pipoca do mundo Local Praça da Juventude Nas Rendeiras, é Essa é a festa do meu amigo Pirulito Alô, Pirulito Segura que a gente chega aí, hein É, cara A maior pipoca do mundo Lá nas Rendeiras Às 19h Dia 13 Tem o bolo de milho gigante, hein Dessa vez lá na rua Barão de Itamaracá No Indianópolis Às 19h, viu É Dia 15 tem mais, hein Não parou A maior tapioca do mundo também na rua João Duarte 185 No bairro das Rendeiras Às 19h Tá pensando que parou? Tá só começando Vamos lá Dia 18 Tem o maior bolo de macaxeira do mundo Local Largo do Convento No Divinópolis Às 19h Vamos lá Dia 20 Ainda continua o maior bolo de saia do mundo Rua Leu do Pontes Lé na bairro Cidade Jardim Também às 19h Cara, é Ainda tem mais, viu Vamos lá Tem o maior 40 com galinha do mundo Já no dia 29 Lá na rua Capibaribe No Santa Rosa Às 16h Já no dia 30 Tem o maior cozido de milho do mundo Rua Capitão Dé No bairro Santa Rosa Às 16h Não acabou não, hein Ainda no dia 7 do mês 7 Tem o quê? Vamos lá Maior xerém com galinha Local Praça do Rafael Às 15h Cara, é E pra finalizar com chave de ouro Porém não menos importante Tem a maior canjica do mundo Já no dia 13 do mês 7 Local Vila Panela Vila Peladas Aí às 19h Aí, ó A maior canjica do mundo Tá bom? É Vila Peladas Às 19h Você não pode ficar de fora, cara Essas são as comidas gigantes Pertencente aí A Associação dos Idealizadores Das Comidas Gigantes De Caruaru Cara, e a gente tá por aqui, ó Falei pra você Que tinha mais gente descendo aí, ó Cara, olha a galera Que tá acompanhando aí Agora os paredão descendo aí Aquela agitação Aquela animação total A galera vai se encontrar ali Com o Minhocão Que já está lá na frente É meio estranho esse nome Minhocão, né? Cara, mas é esse que o elétrico aí, hein É bem conhecido aqui também É na nossa região, né? Toda essa turma aí, ó É, o pessoal tá tudo se encaminhando pra lá, né? Então tem ali as atrações Tem aquele Aquele trio pé de serra Aquele forrozinho bacana Isso é muito bom Isso aí é Caruaru Isso é animação, né? Aqui o Festa do Tareco E Mariola, cara Isso é muito bom Aí eu falei pra Marta Os Marta Vou lá, viu? Vou gravar com o drone de cima A movimentação, tá bom? Então aqui a intenção do nosso canal Como o nosso canal Um canal de imagens aéreas É fazer os nossos voos de cima Pra poder mostrar essa animação Essa turma boa Pessoal aí, ó Todo mundo na paz Todo mundo se divertindo É, brincando, né? E ali a intenção de cada um É o mesmo É participar aí Dessa grande festa Que é o Tareco e Mariola Aqui em Caruaru, tá bom? Se você gostou desse conteúdo Se você aguentou até aqui, cara Muito obrigado Fico muito feliz, tá bom? Deixa o like aí Isso fortalece demais Ao nosso canal, tá bom? É isso aí Esse foi a cobertura aqui Digamos assim Da festa do Tareco e Mariola Olha que imagem massa aqui de cima Dá pra ver tudo, cara Com o drone a gente voa, hein? Olha o espaço Que espaço bacana aí, ó Quero mais uma vez Parabenizar aí a todo mundo aí E a nossa querida Marta Alves, né? Figura muito importante aqui Em Caruaru, né? A responsável aí Pela festa do Tareco e Mariola Valeu, turma Vou ficando por aqui Um beijo no coração Até a próxima, se Deus quiser Se liga no canal, hein? Muita coisa boa Vem aí Deixa o like Fui!